Estou aqui agora, mandou trocar dois pneus no Caminho Neto, né? Aí eu fiz o serviço. Aí eu falei o valor pra ele, eu terminei o serviço, e lá chocaram. Não, tá caro, não tá não, cara. Aí eu... Falei o que o fulano, lá onde eu te fazia, eu fazia mais barato. Falei, cara, assim, se ele vai mais barato, eu não posso fazer nada. O meu serviço é meu serviço. Aí ele, e lá, não tem nem, ele ia aqui do trabalho no meio da rua, lá não é nem no meio da rua. Mas não é importante. Falei pra ele, eu sou importante. Não é importante não trabalhar? Cara, vem cá, eu te fazia uma pergunta. Conta quantos cabelos tem aqui, conta. Conta. Ele falou que não. Então, tá bom. Quando a mamãe tava tendo relação com o papai, era pra nascer esse monte de menino aqui, ó. Deus me escolheu, cara, ó. Vai lá, que é você, seja bom. Então, eu tô aqui, escolhido por Deus. Então, eu sou o bom. Eu sou o importante. E foi ele que me escolheu e botou aqui. Tá ok? Ele pegou, pagou o dinheiro, bem rápido, e mais nem conversa. E falou de Deus, a história é bem diferente. Valeu, galera. Tchau.